A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O governo gaúcho divulgou no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira, o calendário de pagamento do IPVA 2016. O proprietário que optar pela quitação antecipada do imposto até o dia 4 de janeiro de 2016 terá desconto de 3%. Além disso, os contribuintes se valerão também dos descontos do bom motorista e o da nota fiscal gaúcha. O desconto para os motoristas que não cometeram infrações, que até este ano era de 10% ou 15%, para 1 e 2 anos sem multa, respectivamente, passa agora para 5, 10 e 15% para quem ficou 1, 2 e 3 anos sem cometer infrações, respectivamente. A principal mudança do IPVA 2016 está em um calendário mais curto para concentrar o recolhimento do imposto nos primeiros 4 meses do ano. O pagamento do IPVA terá como data limite o final do mês de abril, conforme a placa. Em 2015, o imposto poderia ser pago até julho. Além do pagamento antecipado de até 4 de janeiro, continua existindo a modalidade de pagar o imposto em até 3 parcelas. A primeira parcela deve ser paga até 29 de janeiro, a segunda até 29 de fevereiro e a terceira até o dia 31 de março. Confira agora o novo calendário de pagamento. Os veículos com placas terminadas com o número 1 terão até o dia 4 de abril para pagar o IPVA. As placas com final 2 terão até o dia 6 de abril, final 3 até o dia 8 de abril, final 4 até 11 de abril, final 5 até 13 de abril, final 6 até 15 de abril, final 7 até 18 de abril, final 8 até 20 de abril, final 9 até 25 de abril e final 0 até o dia 27 de abril de 2016. Em 2015, considerando a frota tributada de 3.882.341 veículos, a projeção de arrecadação é de R$ 2,69 bilhões. Até o momento, a receita é de R$ 2,59 bilhões. Deste volume de recursos, 50% é creditado de maneira automática em favor dos municípios. R$ 2,59 bilhões.